Quando você terminar de gravar, pode desligar ou pressionar um para mais opções. Ei, tenho tentado te ligar e me conectar contigo, mas parece que há essa distância entre nós que eu não consigo superar. Sinto falta das nossas conversas, do nosso momento juntos. Sinto sua falta. Percebi você se afastando, perdendo a fé, e isso parte meu coração. Tenho visto as lutas que enfrenta, os fardos que carrega. Eu dei tudo por você. Supertei sua dor, seus pecados, para que você não precisasse. A vida pode ser tão difícil, eu sei, mas por favor, não me exclua. Não se afasta daquele que te ama mais do que você pode imaginar. Deixe-me entrar. Deixe-me curar as feridas que ameaçam te consumir, minha noiva. Meu amado, mesmo no silêncio, estou aqui, estendendo a mão, esperando que você pegue a mim. Continuarei chamando por você. Continuarei esperando a sua resposta. Por favor, volte para mim. Estarei sempre te esperando. Obrigado. 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 E aí